Não, eu vou apresentar pra vocês agora uma obra acadêmica da Central Gospel, pra você que me acompanha, que me segue, pra você que é meu aluno, e agora eu vou apresentar mais um, vou apresentar essa obra de dois volumes aqui, a história da igreja, ai, essa aqui se cai, olha só, gente, essa é uma obra completíssima, essa aqui é uma obra acadêmica, olha isso aqui. Ó, vou colocar mais perto da câmera aqui, pra vocês. São dois volumes, tá, dois volumes, vamos ver essa obra por dentro, então não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever e de assistir os reviews anteriores de todos os nossos livros de história do cristianismo, tá bom? Review, então. Vamos agora ver essa obra por dentro, vamos ver ela por dentro agora. Gente, eu acho essa obra muito completa, ela é muito linda. É uma pena, é uma pena, muitas pessoas não usufruírem do poder acadêmico dessa obra, viu? Classe, volume 1, olha só o volume 1. Dos dias de Cristo à pré-reforma, olha que design bonito, gente. A acessão e o crescimento da igreja em seu contexto, contextos cultural, intelectual e político. Olha só, bem capa dura. Central Gospel Investiu, olha isso aqui. Isso aqui é um xodózinho meu, viu, gente? Eu vou mostrar ela por dentro aqui, vocês vão ficar abismados. Tem em torno de, ó, o volume 1 tem em torno de 600 páginas, ó. 640 páginas. Ó, volume 2 tem uma média aí de, vamos ver, mil, ó. Mil e oitenta páginas, ó. Mil e oitenta e sete páginas. Aqui vem falando o resumo sobre o autor, tá? Vou colocar aqui pra vocês. Não é brincadeira não, ele é PHD em Harvard. Profeta, sou em mérito de Bíblia, então não é qualquer um não. Tá? Pena que às vezes eu vou em casa de alguns amigos e até teólogos e não conhece essa obra. E eu tô dando aula de história do cristianismo baseada nela também. Toda a minha introdução que eu ministrei foi baseada, de história do cristianismo, foi baseada nela. Agora vamos conhecê-la, vamos conhecer essa obra um pouquinho por dentro? Vamos acompanhar? Me acompanhe nessa obra, me acompanhe nessa obra aqui por dentro. Vamos ver aqui. Vamos ver essa obra por dentro, gente. Vamos que eu tô ansioso também, como vocês. Vamos ver aqui. Deixa eu deixar o outro volume aqui. Olha só. Eita glória. Vamos lá, vamos abrir. Olha. Primeira capa, folha. Ó, história do cristianismo, volume 1. Diretor executivo. É o Balencar. Anjo Machaves. Gerência, Jefferson. Coordenação, Michele. Transição, Elias Ferrando. Revisão. Capa, Eduardo. Impressão e acabamento no Apólite. Editora Santagro. Primeira edição, 2017. A primeira edição, muito bom. Sobre o autor, tá aqui. Não é brincadeira. Tá bom, gente? Não é qualquer um que tá contando história aqui, não, tá? Aos alunos que utilizarão esse livro. Que eles possam aventurar-se pela vida da igreja ao prolongar sua história pelos dias que virão. Vamos ver. Olha esse sumário, gente. Isso, ó. Eu tenho conversado muito com vocês sobre essas questões. Eu gosto muito de livro com sumário. Antigamente eu comprava algumas teologias sistemáticas e você ia... Você passava meia hora procurando o assunto porque você não tinha um sumário bem dividido. Você pega um sumário desse, ó. Olha o tamanho, ó. Você não fica perdendo tempo, ó. Olha o sumário. Acorda comigo. Eu venho aqui já no... Eu já tenho aqui, ó. Esse é o cenário do início da história. O mundo romano, o mundo grego, o mundo judaico. Eu já tenho aqui já o assunto pra mim poder... A página pra mim poder já... Já ir na sequência. Deixa eu filmar aqui pra vocês. Que bem... Olha isso aqui. Olha isso de sumário. Ó. Cano, Novo Testamento, Pais da Igreja. Isso aqui é... Vamos, mas... Brincadeira? Olha só. Agostinho. Ó. Bem trabalhado. Tem que tirar o chapéu pra central gospel. Que trabalho excelente. Ó. Separa estudante mesmo. Quem fez... Ó. E eu vou mostrar pra vocês. Ó, ó. Que bacana. Quando eu falo isso, eu tô falando... Pode ser aqui, ó. Desculpa. Tô falando você pegar os assuntos aqui que você tá estudando e você tratar somente aqui. Aqui pra você dar aula, você pega essa parte aqui, Jesus, os primeiros... É... Os primórdios da igreja. O ministério de Jesus. A igreja de Jerusalém. Tiago, a igreja de Antioquia. Paulo. Você trata a igreja de Roma. Efésios. É... Tomé. Então, você trata nesse espaço aqui. Né? Então... Então, ele vem tratando a igreja... A igreja e o império. As heresias. E vem... Você escolhe o que você quer estudar. O assunto. Você não precisa pegar esse livro já do início e já... E querer estudar tudo. Você vai lá e estuda na sua... Naquilo que você está mais necessitando no momento. Olha... Olha isso aqui, gente. Deucleciano. E Constantino. Olha aqui. A igreja no quarto século. Agostinho de Pelágino. Semipelagianismo. Igrejas orientais, ocidentais, no quinto e no sexto século. Isso aqui... Isso aqui é sensacional. Vamos ver como que é por dentro? Vamos? Vamos... Vamos... Vamos ver como... Vamos ver como... Vamos ver... Olha lá o prefácio. Letra... Papel branco, né? Aqui, ó. Realty. Mundo romano. Ela trabalha. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ó. Foi tremendo aqui. Ó. Também ilustrado, né? Você pode ver que... Ele traz... Muitas ilustrações, ó. Jesus e os primórdios da igreja. Pense em um livro bom de se estudar e bem dividido. Parabéns. A Central Gospel pelo belíssimo trabalho que auxilia, ó. Auxilia, olha... Ilustrado também, tá vendo? Que auxilia... Os estudantes da Bíblia Sagrada. Parabéns. Vamos ver. Olha aqui, ó. E aí vai, ó. Ó. Aqui já é expansivo, viu? Ó. Declínio e renovação da vitalidade do Ocidente. É... Do nono século ao início do século XI. Idade das Trevas. Aqui, ó. Bibliografia. Essa é a primeira obra. Essa aqui é a fininha. Tá? Agora, vamos apresentar aqui a segunda obra que segue a mesma ideia. Que segue a mesma linha. Segue a mesma linha. Tá? Só que ela vai da pré-reforma aos dias atuais. A ascensão e o crescimento da igreja em seus contextos cultural, intelectual e político. Ó. Gente, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha um calhamaço disso aqui. Tá? Essa é a segunda. Sobre os autores. Ótimo. Aos leitores desses livros. Tá vendo? Sumário. Olha o sumário. Fico encantado com a beleza desse sumário. Cristianismo na Europa. Ó. É isso que a gente tem que comprar um livro, gente. O sumário. E mostra se ele tem o conteúdo ou não, ó. Ó. Olha isso aqui. Reforma na Inglaterra. Ó. Assembleia de Westmester. Olha isso aqui. Ó. Cristianismo no século das... Gente, olha só. Ó. Ó. O Hudson Taylor. Deixa eu ver quantas páginas tem aqui ainda. Olha isso aqui. Vou pulir porque são 20. Qual parte. Ó. Ó. E finaliza aqui. São 24 páginas. Olha, gente. Só do índice. É disso que eu tô falando. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Só de índice. Então, isso é uma obra espetacular. Aí, olha. Ela segue a mesma linha. Tá vendo, ó. Cristianismo europeu na Europa. Cativeiro babilônico da igreja. Leituras complementar. E aí você tem a obra pra você... Brincar. Essa tem menos imagens do que a outra. Mas tem. Ó. Século das luzes. Ó. Conclusão. Olha só. Venha. Aqui é completo. Teologias. Textuais. Ó. Cristianismo e islamismo. Aqui é completo. E encerra. Aqui. Acabei de apresentar pra vocês. Volume 1 e volume 2. Volume 1 e volume 2. Da história do cristianismo. A central gospel. Tá aqui. Essa obra. Maravilhosa. Espero que vocês tenham. Gostado. Tá bom? Não deixe. Não deixe. De deixar o seu like. De curtir. De compartilhar. E não esqueça. Que nós estamos aqui. Na nossa série de livros por dentro. Estou apresentando todas as minhas bibliotecas. E assista as lives anteriores. Os vídeos anteriores. Os reviews. Dos outros vídeos. Dos outros livros. Que nós mostramos aqui. da história do cristianismo. Não esqueça de curtir. Compartilhar. E de comentar. Aqui. Neste vídeo. Deus abençoe. Espero que você tenha gostado dessa obra. Até o próximo vídeo. Você que quer aprender a palavra de Deus. Nesse momento que nós estamos vivendo. Então. Nós temos um curso especial para você. Você que deseja. Mais informações. Ou estudar teologia comigo. Que vai te direcionar para o nosso site. Teologia Alcance de Todos. Que é esse aqui. Que está aqui. Vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma central do aluno. Na central do aluno. Você vai no primeiro módulo que tem lá. Que é o módulo para alunos iniciantes. Ou alunos e visitantes. Quem está visitando. Clique lá. Que você tenha lá acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo. Que também é gratuito. Para você começar e já sentir um gosto. De entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você. A entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado. Deus te abençoe. E te espero lá. Mais informações. Acesse já. Teologia Alcance de Todos. .com.br Cetate. Seminário de Teologia Alcance de Todos. Transformando pessoas simples em extraordinária. Espero você.